Fora Paraná, golzão da minha sola, tamo indo, firme e forte Indo pela Raposo, mas meia noite nós chegamos lá Agora já é 10 horas, né? 11 horas? Nossa, legal, umas 12 horas da manhã 12 horas da manhã, aí eu vou deixar o videozinho aí pra vocês verem, tá? O carrinho tá filezinho, ó, ponteirinho no 90 graus O ponteiro do combustível também no 90 graus Aí ó, 100, ó, vou dar uma cutucadinha pra vocês verem o carrinho aqui, ó Ele é giro alto, né? 4, giro e meio, né? 4.500 giro aí, ó A 120 por hora Tem um carro na frente, aí não dá pra esticar muito Quer ver, ó? Estica um pouquinho pra frente lá assim, ó Só mostra lá na frente, sai agora Raposo aqui tá... Nossa, você tá preto Tá preto, né? Olha a traneia Ah, agora apareceu o céu Raposo aqui tá bem legalzinho pra andar, sem buraco, tá bem sinalizado Só não tem as luzes, né? Vou apagar aqui pra não ficar claro Fala, galerinha do YouTube, beleza? Ó, a dona está aqui, chegamos, hein? Olha lá a placona, olha lá, ó Paraná Olha aqui o lugar que eu tô aqui, ó Aqui é uma vilinha que é Nova Santa Bárbara ou Santa Bárbara Não lembro agora Tô dando uma voltinha aqui, fui cortar o cabelo Não deu tempo de cortar o cabelo lá em Sorocaba Aí a gente veio aqui cortar com os piá Chique, né? Ó, dando uma voltinha aqui Depois eu mostro o golzinho lá pra vocês lá, tá? Viemos ontem à noite Mostrei a pista pra vocês aí Aí nós... Chegou, acho que era uma e meia da manhã Quatrocentos e trinta quilômetros Nós andou pra chegar até aqui Aí depois eu mostro o golzinho lá pra vocês lá Vou mostrar pra vocês ver como que tá o golzinho Fala meu povo e minha pova Ó aqui que legal, ó Aqui é o fundinho da casa, aqui, ó Chique, só mata, hein? Cortei o cabelinho Ficou chique Fala galerinha do todo Beleza? Ó pessoal, a gente tá aqui no Paraná Vou mostrar ali o motorzinho Vou mostrar como que ficou a água A gente andou quatrocentos e trinta e um quilômetro Ó que legal, ó Quando a gente fala que o carro não pode baixar a água E... Ó Olha a água do carro Deixa eu só prender o capô aqui, peraí Ó Quando a gente fala que o carro não pode baixar a água Ó Olha a água mexendo ali, ó Tá vendo? Olha a mangueira, ó Ó Murcha, né? Aqui no caso a gente só movimentou o carro hoje Pra ir no mercadinho comprar um pão aí Né? E aí o carro esquentou Mas você vê que tá murcha a mangueira E o reservatório permanece na mesma Na mesma quantidade de água Tá vendo lá, ó Olha lá, bateu o solo, ó Tá? Aqui no caso Eu fiz o cabeçote É, já tá até merejado aqui Pra vocês verem que não tá recente, tá vendo? Ó Um merejadinho de óleo, ó Vem um pouquinho aqui, ó Né? Da tampa Que às vezes vai saindo pra lá É... Acho que vai fazer... Não lembro agora o certo Mas vamos colocar que eu fiz aí uns oito meses atrás já O cabeçote Que eu acho que é oito meses, mais ou menos Aí depois quem assistiu aí o videozinho aí Fiz o destachamento desse cabeçote Que ele perdeu a altura Ficou na última medida E aí a gente fez o destachamento O destachamento É na... Do lado das válvulas ali Esse cabeçote é quadrado Né? O cabeçote é quadrado Na parte das válvulas Aí a gente deixou ele Praticamente redondo Tá? Aí se vocês forem lá na... Na comunidade do canal Vai tá lá Comunidade Aí vai ter algumas fotos Do cabeçote original E depois destachado ele A gente fez Ele tá sem medida Ou seja Tá morto Porém O destachamento compensou um milímetro De altura nele Né? Dentro da câmara Aí ou seja Se você tem um potinho de 200ml Ele virou 150 Aí eu comi ele O cabeçote Ele virou 200ml de novo Tá? Só que ele já tá baixo Aí o problema De tá baixo agora Ah, mas dá pra fazer mais uma plana depois Aí o problema agora É a válvula descer E encostar no pistão Porque ele já tá baixo Tá? Só que no caso Eu fiz o destachamento Na última medida Última não Passou da última Fiz mais uma Ou seja Morreu o cabeçote Aí a gente pegou Fez o destachamento O carro permaneceu Filezinho Chique Aí a gente vai dar uma voltinha com ele Aí eu vou mostrar pra vocês Ele já Andando aí Tá bom? Vou A gente tá aqui na vilinha Eu vou pegar um trechinho ali Pra vocês verem Vai tá aqui em Santa Bárbara Né? Paraná Ó aqui ó Vocês já viram uma carretinha Saberam? Ó Aqui como é É só a vilinha pequenininha Aí o polícia nem basta Tá vendo? Ó Olha lá Carretinha ali ó Da saveira aqui ó Ó Ó só Tá vendo? Trazerinha da saveira aí Aqui no carro Agora na cidade grande Já os homens já param na hora né? Aí vai querer saber que Saveira que foi desmanchada Se foi Dado baixa né? Tinha que ter a placa aqui Da carretinha Toda carretinha tem que ter A placa legalizada Da carretinha Tá? Antigamente eu achava que a carretinha Usava a mesma placa do carro Aqui E depois a gente vai aprendendo né? E na verdade a carretinha era legalizada com um documento Aí ou seja A placa é da carretinha E aqui eu Na minha opinião Na minha concepção Eu achava que A placa que usava aqui atrás Era a mesma placa do carro Que era jogada aqui Olha só pra você ver como que a gente pensa errado né? E não Aqui é como se fosse um outro veículo A carretinha ela pode tomar multa Né? E não toma o carro Toma a carretinha Aí você tem que fazer A documentação dela Por isso Ó pessoal Vamos dar partida Quer ir comigo o Enzo? Fala pro Enzo Fala pro Enzo Ó o senão ali ó Do sogro Ô Enzo Quer ir comigo? Não? Beleza Não quer ir Ó Então vamos lá Vamos dar partida E aí eu vou tentar não Pausar aqui Pra gente dar uma voltinha Conhecendo aqui ó Rua de pedra né ó Pessoal lembrando que Eu acho que eu não falei no canal Quando eu Quando eu fiz Esse gol meia sola O carro ficou praticamente Ruim De andar Um mês Um mês Até assentar os anéis É No cilindro ovalizado Ele ficou um mês Fracão Quase tava desistindo Ó o Miguel aí ó De bike Ó Aí ele ficou um mês Fracão Eu tava quase desistindo Falei Nossa meu O carro não vai afirmar Aí fiquei andando Daí eu falei Não vou esperar um mês Pra assentar os anéis Eu só Eu só não desmontei ele Porque Não queimou Não queimou óleo Aí eu fiquei mais contente Porque eu falei Ah tá fraco Mas não tá queimando óleo Eu vou continuar assim Só que eu percebi Que ele tava só fraco né Não assim falhando Só fraco Aí eu peguei E falei Ah vou 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 deixar sim Quando deu um mês Mais ou menos Que eu Tinha rodado ali Acho que uns Quatrocentos Quilômetros Mais ou menos Aí eu percebi Que ele começou A ficar mais espertinho Aí depois Que ele começou A ficar espertinho Eu falei Ah então agora Melhorou Vou deixar Aí meu Agora ó Tá em segundinha aqui ó Tô andando bem na casquinha né Que a vilinha aqui é É vilinha mesmo Não tem nem como Ficar correndo aqui né Senão eu vou ser O único louco aqui na Na cidade aqui Deles aqui Aí ó Vou descer até a praça lá E depois ele vai pegar Um pedacinho de pista ali Só pra vocês verem É Como que o golzinho anda Né E a confiança que a gente tem nele Depois que a gente fez Viu que deu bom Né No começo a gente fala Vai andando até 3 mil giro Troca marcha 3 mil giro Troca marcha Aí você fazendo isso O motor vai amaciando Vai assentando E conforme você vai andando Você vai percebendo Que o motor Ele Ou ele vai dar ruim Ou ele vai dar bom E aqui no caso Ele deu bom Porque Nós andamos mais de 60 mil Quilômetros já com ele E Na faixa de 60 mil Mais De tempo aí uns É Eu calculo que nós andamos Três anos e pouco Que no caso aí Nesse ano Que vai terminar Vai dar 4 anos Tá Vai fazer 2 anos Que a gente tá na oficina nova Praticamente eu fiz ele Na outra oficina Né Calculei uns 3 anos Aí aquele vídeo Do golzinho lá Que eu mostrei O Trocando anel Tá Só que daí no caso Aqui que a gente fez A saia dele A saia dele Não tava com desgaste Apenas na boca do cilindro Tava com desgaste bastante O anel Ele fechava com 0,25 na gap Na saia E no Na boca do cilindro Ele dava 60 Ou seja De 25 Ele abria pra 60 No desgaste Ou seja 60 É Já Perde muita compressão Porque é o topo mais alto Ali É onde que gera A maior compressão Né E aí eu fiquei Com o pé a meio atrás Aí eu coloquei Montei Deu bom Né Ficou legal E Vou mostrar pra vocês Ó Pracinha aqui Santa Bárbara Depois eu coloco na descrição Santa Bárbara Ó Tem as lojinhas Aqui é o centro da cidade Né É só isso aqui Olha lá As vilinhas Tem os As lanchonetinhas A pracinha aqui Tem os eventinhos Da cidade O evento deles É sempre aqui Nessa praça Aqui ó Tá vendo Ó Vamos descer aqui Ó O eventinho Sempre é ali Aí acabou É só isso A cidadezinha Que é bem pequenininha Aí depois tem as ruinhas Mais pequenininha Pros lados Mas O principal é aqui ó Polícia Militar do Paraná Né Na entradinha da cidade Aqui já ó Vou pegar um pedacinho De pista Pra vocês verem Como que o golzinho Acompanha Né Na Aí na vila Aí na Aí na Pista Eu fiz uma filmaginha Ontem Na hora que a gente chegou Aí hoje eu vou Soltar aqui Mais pra vocês verem Né Como que tá o desempenho Do carrinho aí Postinho aí Da cidade Aí ó Olha lá São Jerônimo da Serra Desse lado Açaí Londrina Pro outro lado Aqui você tem que parar Porque é pista Pra lá Pista pra cá Não tem nenhum carro vindo Segunda marcha Vai ter uma lombadinha ali ó Mas daí eu vou dar uma pisadinha Bem de leves Pra vocês verem Ó Não tá vindo nenhum carro Aqui tem uma lombadinha Tô em terceira marcha Vou passar a terceira marcha E vou acelerar aí Ó Terceira marcha Os giros desse carrinho Mil Eles são bem altos ó Olha lá Trinta Quarenta Cinco mil giros Troca marcha Quarta Coloquei a quarta Ó Vai dar cinco mil giros de novo Vai mais Só que porém Olha lá ó Vou girar uma quinta Ó Caí um filezinho Vou fechar o vidro aqui Pra não dar muita alteração Ó Fechei o vidro Tem uns quartão aí Na frente aí Mas dá pra dar passagem Então vamos lá Bora Ó Vou dar uma escadinha aqui ó Só pra vocês verem Ó O carrinho ó Ó Seis mil giros E o motorzinho Não grita Não grita Agora nós vai dar uma freadinha aqui Pra dar uma segurada Então motorzinho Fio Depois que você criou confiança nele Aí você sabe que o motorzinho Deu bom Por que que eu falo no canal Que deu bom Porque não E não tem nenhuma fumacinha Pra trás Tá zeradinho Não baixa óleo Dá cinco mil KM É Eu troco por seis meses Porque Quase Bera os cinco mil Todos seis meses E a gente não consegue andar Né Esses Às vezes Tem mês que a gente roda bastante Passa rapidinho Tá Mas tem mês que a gente Não consegue rodar Toda a quilometragem do óleo Aí é que tá Quinze W40 E um B12 Que eu joguei Por preventiva Quando você tem um carrinho Bom Esperto Aí você tem que jogar um B12 O B12 Ele é Uma preventiva Já quando tem um barulhinho No motor Aí você tem que colocar Um prolonga da bardal Que é o mais correto Né E o B12 Ele é primo Do prolonga da bardal Que a gente sempre fala Né O B12 Ele é fino Porém ele tem A lubrificaçãozinha dele Ele própria Pra É Segurar Vamos dizer assim Segurar As partes móveis Que vai tá começando A dar um desgaste A praguinha Tudo é inventado E aí agora Oitentinha aqui O certo É oitenta Tá pessoal Eu fiz aquilo lá Mais pra mostrar pra vocês Que o carrinho Ele tem aquela Né O esticamento dele ali De Pra correr Tem Porém É Não vai ficar Também Não é carro de corrida É um motorzinho Que a gente já fala Meia sola Porém Já durou três anos Né Trocamos A primeira Corrinha com quarenta Aí troquei a segunda Vez Aí vou trocar Sempre com quarenta Dá pra rodar Cinquenta mil Ou quatro anos Mas a gente tá fazendo Né O Antecipadinha Dez mil km antes Tá Que O maior problema Desse carro com dezesseis válvula É ele estourar Corredentada Se estourar Corredentada Aí você Perde o cabeçote E como esse cabeçote Ele tá destachado Aí a gente Procura Trocar a correia Antecipado Pra não dar nenhum B.O. Lógico Pode acontecer De rebentar antes Por alguma falha Alguma coisa da correia Pode Entendeu Mas Né Se a gente já Se precaveu Se estourou Porque tinha que estourar mesmo Não adianta Tá Vou tentar fazer um Um retorno aqui Só que eu tenho que achar uma parte Que não D.B.O. Porque Essas pistinhas aqui Dependendo da Olha lá o carro voltando lá Tá vendo Dependendo da onde a gente vai fazer o retorno aqui É A gente pode tá Correndo risco de um acidente aí Né Tá certo Mas deu pra ver Que o carrinho ficou bem legal Tá Se chinelar ele Ele acompanha mesmo Só não tem o torque de saída O torque de saída dele é bem fraquinho Né Porém Depois de embaladir O bicho Vai que vai Entendeu Vai bem O 16 válvula Ele é bom por causa disso O 8 válvula Ele breca no 150 No máximo 160 Não vai mais que isso Já tive um 8 válvula Né E eu sei Por experiência Esse aqui Dependendo da baixada Que você pega Ele dá 180 Na baixada Porém A gente já tá longe de casa Se isso Bega um pau aqui Aí É problema Né Aí tem que voltar de guincho E E ainda Gastar mais Que o normal Ó Eu acho que não vai ter um retorno legal aqui Porque aqui ó Baixada Não dá pra ver O carro vindo Ó Vamos ver se eu acho Uma entradinha aqui Que eu entrar aqui Aí eu já Na mesma entrada eu saio Podia entrar aqui nesse sitiozinho aqui Né Na chácara Mas aqui fica meio Muito na beirada Do contorno aqui Vou voltar aqui E aí já vai Mostrar pra vocês aí Tá bom Vou dar uma pausa Pra não ficar longo aí O videozinho Beleza Ó pessoal Retornando aqui ó Fiz o retorno lá né Dei pausa aí no celular Pra não ficar com o celular na mão Tentando fazer um retorninho Arriscado aí né Aí É Carrinho aqui Praticamente filezinho Tá dando uma tremedinha aqui Que eu troquei os pneus Pra vir viajar agora E Aí eu não consegui Balancear eles Tá Aí quando chega no 120 110 Ele dá umas Umas trepidadinhas Porém Quem sente mais É quem tá no volante Aqui que fica dando uma trepidadinha No volante Tá Ó Carrinho de ultrapassagem Ó Quarto Ó Tá vendo Carrinho chique Quinta ó Tá vendo o carrinho lá Ó Aqui a maioria das pistas aqui É tudo 80 100 né Que é uma Pista vai e vem Ó Certo Ó Mas Tá aí ó Golzinho Chique Né Ó 60 por hora aqui ó Que é entrada de trevo Né Mas ó Só na casquinha Relando o pé Rela no pé Ó o giro Ó o giro como que é alto Ó Eu tô 110 Eu tô 110 4 mil giro Dá pra dar uma cutucadinha E dar uma cutucadinha Pisar ó Ó Que agora vai vir uma curvinha ali Vou esperar Peraí Eu ia filmar uma filmagem Tava meus filhos né E a minha esposa Mas não dá pra escar Quando deu Eu tava filmando pra vocês aí No vídeo de noite Aí né Encontrou uma caminhonete Batida atrás de uma carreta Cara Puta Pagaçou A A Carreta A A caminhonete Entendeu Aí você vê que Meu Não pode abusar né Tem que abusar consciente Porém ó Linha reta Dá pra escadar Só que se estourar um pneu aqui Automaticamente o carro vai se perder Não tem como né Falar que vai conseguir segurar a mão Dependendo do pneu que estourar Traseiro Dianteiro ali É só Acontecendo pra saber Se ele vai ir linha reta Ou ele vai jogar pro lado né Não dá pra saber Ó O carrinho tá Filhezinho O que mata a carreira desses carros aqui ó Vai dar pra passar ó O que mata a carreira desses carros aqui ó É essa subidona assim ó Se você pegar E o cara Igual o cara lá Parou lá atrás Você pega um cara isso aí ó Ó aqui ó Subidão ó Aqui tem que pisar tudo Não adianta Mil Segunda subida Você já pisa lá embaixo Pra subir No embalo Que se não Cai pra oitenta Você tem que jogar Quarta marcha né Ó E é isso aí ó E é isso aí ó Golzão Filézinho Não tem nenhum barulho Ó o carro quebrado aqui ó Só que eu não sou daqui Não tem ferramenta né Ó Pra ajudar ó Ó Não dá pra nem Parar ali Sem ferramenta também Não adianta nada né Aqui já tá começando a nova Santa Bárbara Eu não sei se é nova Santa Bárbara Eu sei se ele perguntar pro Val Se é nova Santa Bárbara Ou só Santa Bárbara Tá É uma vilinha que tem uns Sétimo habitante Eu acho Não tem mais que isso Que é muito pequenininho Ó Ah vai ter a placa aqui ó Daí vai falar A vila aqui que é Ó lá Nova Santa Bárbara Ah tá certo então Nova Santa Bárbara Aqui foi onde aí começou O videozinho ó Daí eu fui pra lá Ó Uma lambida aqui né Vou jogar uma terceirinha já Ó A câmera instalada aqui ó Pra ver A entrada e a saída da Da cidadezinha Quando a gente tava vindo Nós outras vezes não tinha Agora tem Porque eles querem monitorar A quem sai E quem entra da cidade né Que costuma ter muito Bandidinho De fora Que entra nas vilas Que rouba e sai E os caras não conseguem saber Pra que lado que foi As câmeras Conseguem ter um monitoramento De entrada e saída Do fluxo né Tanto fluxo Como É Pra onde que foi O carro roubado Ou alguma coisa roubada Os caras conseguem Monitorar Tá lá Entradinha de novo aqui Beleza pessoal Então Estamos aí Fechei o vidro aqui Deu um calor agora Vou abrir Ó E o golzinho Tem ar pessoal ó Golzinho com ar-condicionado E uma outra coisa Aqui é pare É o meu ó O cara para O olho também Mas O pare é o meu ó Esperar eles passarem Aí vou ir conversando Com vocês Aqui é a avenidinha ó Ó Aqui é a avenida né Só que eu não vou pela avenida Porque eu tô segurando o celular na mão Aí como a gente é de fora aqui Aí pode ser com os carimbás Aí tem o ar-condicionado dele ó Hoje Eu postei lá uma Paraty Do Eric Do Eric lá né 22 mil O pessoal pode achar que tá caro Né Só que Meu Hoje um motor Você tem que entender assim ó Um motor Pra fazer Inteiro Ele fica na média de 10 mil reais Certo Como que A tabela desse carro aqui meu Ele tá 8,900 8,900 Tá a tabela do carro Eu não vendo ele por menos de 13 mil reais Esse carro aqui Eu não vendo por menos de 13 mil reais Ah mas a tabela tá 8,900 Só se eu tiver apertado amanhã mesmo Precisa de dinheiro lá E eu tenho que falar ó Tem que vender por 8,900 Que não vai vender por outro valor Entendeu Porque assim ó Tá 8, 9, 10 Mais ou menos O motor mais barato tá 8 O motor mais Assim De popular né Tá 10 Aí Tá tudo caro hoje no mercado Mercado você vai No mercado Você gastou mil reais E tá faltando coisa ainda no mercado Certo Aí Os carros Novos Não tem Carro novo Menos de 80 mil 100 mil reais Novo O carro popular Aí você bonitão Vai vender seu carro lá por 5, 6 mil reais Não tem como A sucata de um carro Antes da pandemia Custava 300 reais A sucata do carro Pra pegar o Mock Assim Abrir e jogar em cima da sucata Tava 300 reais Uma sucata de um carro Hoje O peso do ferro Tá custando mais de mil reais Entendeu Aí você joga na ponta do lápis Você vai vender seu carro por esse banana E você não vai achar um outro carro bom Do jeito que o seu tava Aí ou seja Você tem que Dar valor no seu carro Ó meu carro tá bonitinho Você viu Estiquei lá na pista Tudo legal O carro deve valer 13 mil reais Eu tô jogando O motor dele Vamos dizer que o motor dele Vale 8 mil Ó um motor no desmanche Antes da pandemia Custava 1.300 reais Um motor mais caro Custava 2.300 Hoje o motor De um Clio aí 1.0 Custa Em torno De 6 mil reais Entendeu No desmanche Olha só pra vocês Verem como que A inflação Subiu demais Entendeu Aí O seu carro tá na tabela Ela não vai pela tabela Vai pelo valor que ele vale Coloca na ponta do lápis 4 pneu novo Quanto que tá valendo O motor Do seu carro que tá bom Quanto que tá valendo Ó Delegacia Polícia Civil Que não está logo aqui Quanto que tá valendo Um carro Quanto que tá valendo É você vai comprar um capu De um carro Os caras pedem na faixa De 700 Vai Vamos citar um capu aí Barato 500 E ainda não é pintado É tudo riscado Você tem que ir lá E pintar o E pintar o O capu Mais 300 Que vai lá De pintura Ficou na faixa de 800 Aí Estrutura do carro Porta Faz a matemática Faz a matemática De porta Capu Tudo que vai aí vendido Elétrica do carro Tá funcionando tudo Tá geladinho aqui O carrinho tem ar Ele só é duas portas Só que tem ar-condicionado Opa Que legal Então Vou agregar mais uns 2 mil reais De ar-condicionado No carro Entendeu Aí você tem que Colocar na ponta do lápis Eu Se fosse vender Ele Eu tinha que vender Por 13 mil A tabela vale 8 8.990 Meu Eu não vendo Por 8.990 É meia pau Esse carro aqui Esse carro aqui Ó Vou mostrar pra vocês Como que o carrinho Tá conservado Só pra vocês verem Daí você tem que colocar Tudo na ponta do lápis Ó o motorzinho Redondinho Vou desligar aqui E agora Vou mostrar por fora Deixa eu só encostar O vidro aqui Aí dá pra jogar O vidro elétrico Aqui é manualzinho Mas tudo funciona Quer ver? Vou mostrar o carrinho Por fora Que faz tempo Que eu não mostro Pra ele pro pessoal Aí É o golzão Da meia sola Do patrão Que eu coloquei lá Pesquisa lá Pra você ver Gol da meia sola Do patrão Olha só o golzinho Ó Rodinha de liga Troquei os para-choques Dele Eram os para-choques Antigos Aí só falta Comprar os milha dele Mas é o O do fase 2 Que os caras falam Né? Olha lá Ó Troquei o para-choque Dele Deu uma esteticinha Melhorou Ficou mais legalzinho O para-choque Eu dei uma encostadinha Ali ó Sem querer Deu um branquinho Mas olha só Ficou legalzinho Ó Tá? Ó Tá? Tudo bem arrumadinho Ó Quebrou o escapamento Nós trocou Escapamentinho novo Ali Ó Desivinho Ivan Recha Pessoal Segue a gente Pessoal Tem pessoa que assistiu Nosso canal Não deixa o like Não segue Mas tá lá sempre assistindo Você percebe Que a pessoa tá comentando Mas não é inscrita Né? Escrevendo Ó lá Antes de nós sairmos lá Nós trocamos as panelas As panelinhas Ó Tá vendo? Novinha Tava bem ruim De aluna Oi Oi A chave Foi lá onde? Não Fui longe Fui dar uma voltinha Pessoal Aí pessoal Ó Tá vendo? Aí agora a última coisa Que eu tenho que fazer É trocar pastilha E já trocar o disco Que tá dando uma empenadinha Tá bem pouquinho segurando Aí tem que trocar Mas olha só O farol tá meio amareladinho Dá pra comprar outro, né? É que esse aí é original Daí você vai trocar Se você manter sempre original Fica um valor Se você manter peça paralela Daí Varia muito, né? Motorzinho tá filézinho Beleza? Ó o estofadinho Não tá aquelas coisas Porque nós é mecânico, né? Tá meio sujinho Tá? Mas esteticamente Que a gente tá Perfeitinho, legal Tá? Bem limpinho, né? Beleza? Fica a dica pra vocês aí Falamos bastante Faz tempo que a gente não posta vídeo no canal Mas tá dando uma voltinha aqui no Paraná Aqui, né? Viemos com o golzinho aí Pra mostrar pra vocês aí Tá? Beleza? Um forte abraço Deixa aquele like lá no canal Se inscreve no canal Pra nos ajudar Beleza? Forte abraço Comenta aí O que vocês acharam aí Tá? Carrinho aí Filézinho Top, né? É nóis Forte abraço Fica com Deus Deixa o like